Lágrimas nos olhos pelo desejo destruído. Trabalhadores que investiram dinheiro em sonhos, mas ficaram completamente no prejuízo. Depois que o Cidade Alerta Minas mostrou o caso dos 25 estudantes de um curso técnico de enfermagem que pagaram a formatura. Mas a cerimonialista contratada não entregou o evento e nem devolveu os mais de 50 mil reais investidos pela turma, novas vítimas apareceram. Esta é Luciana, mãe de uma adolescente de 15 anos. O sonho da garota, ter uma festa de debutante para comemorar a idade tão importante com amigos e a família. A mulher, que é diarista, trabalhou muito e conseguiu juntar 8 mil reais. Conheceu Ana Maria Teodoro Miguel, que trabalha fazendo eventos. Colocou nas mãos da prestadora de serviços a vontade da filha e todo o dinheiro que tinha. Eu conheci ela na igreja que eu frequentava e comecei a seguir ela no meu Facebook. Aí eu comecei a ver no meu Facebook que ela estava realizando festas, porque ela disse que estava formando em cerimonial, que aí ela colocou promoções, colocou tudo direitinho, como que ela fazia, que era tudo por conta dela. Aí como eu já a conhecia, eu a contratei para poder realizar a festa da minha filha. Dia 3 de dezembro de 2022. Finalmente tinha chegado o dia tão esperado, a festa de 15 anos. Vários parentes viajaram para acompanhar a cerimônia. E foi no meio dessa empolgação, desse clima de animação, que Luciana recebeu uma visita de Ana Maria com uma notícia nada agradável. A festa não aconteceria. Até no dia do aniversário, para mim, antes do aniversário, ela foi na minha casa, me falou tudo o que ia ser feito, e tudo que já estava tudo organizado. A única coisa que ela precisava fazer era passar um ensaio para minha filha, como que ela ia se comportar e mais nada. Aí quando foi no sábado, no dia da festa, 10h30 da manhã, ela chegou em casa e me falou isso, que a festa não podia acontecer. E o que ela alegou? Ela alegou que tinha levado o golpe do buffet. O que seria? Que golpe? Que o buffet tinha pegado dinheiro que ela tinha pago e fugido da cidade. Na verdade, ela usou o nome do buffet que já nem existe mais, porque eu conhecia o buffet. A mulher, então, pediu mais 2.500 reais para realizar o evento, porém, mais simples, só para não passar em branco. Segundo Luciana, a festa que teria mesa de frios, bebidas diversas e uma bela decoração, acabou deixando muito a desejar. O que ela fez foi comprar uma caixinha de pastel, que é o salgado que minha filha come, e fez uma mesa com azeitonas de frios, né? E depois ela serviu macarrão, macarrão com molho vermelho e molho branco. A decoração também aconteceu, porque eu fiquei em contato com a pessoa do salão e ela falou para mim, Luciana, se ela não me pagar, não tem como eu fazer a decoração, porque ela já me deve muito. Então, ela pagou esses 2.500 a decoradora, a dona do salão, e aí ela fez a decoração. A mulher diz estar traumatizada por causa da vergonha que mãe e filha passaram diante dos convidados. E o pior, há cinco meses, Luciana tenta receber os 8 mil reais e até hoje nada. Todo mês eu pagava ela um pouco, e aí ela ia na minha casa para poder receber. E aí eu pagava aquilo que eu podia pagar para ela. O prejuízo que ela me fez passar foi grande, porque se ela tivesse me falado que ela iria gastar 3 mil reais para realizar uma festa, aí tudo bem, né? Fabiana e a família dela contam que também tiveram uma experiência desagradável com Ana Maria. Amigas há muitos anos, elas sempre se viam. Frequentavam juntas as celebrações da igreja. Um dia, a mulher pediu dinheiro para a filha de Fabiana porque estava com dificuldades financeiras, já que a neta havia morrido há pouco tempo e teve que arrumar recursos para os serviços póstumos. A gente teve que pagar funerária, que a gente não tinha nesse dinheiro, 4.800, né? O hospital cobrando uma dívida, enfim, e está faltando 2.500 reais. Eu sei que é um valor alto, mas eu estou pedindo aos meus amigos, as pessoas que eu amo e que me amam, se você pode me ajudar com qualquer valor. Se sentindo bastante tocada com o apelo, a mulher resolveu ajudar. Ela não tinha os 2.500 reais, porém foi pedindo ali valores emprestados para o pai e para o marido até que completasse o valor e o repassou para a prestadora de serviços. Ela prometeu que dentro de 30 dias poderia retribuir, devolver o dinheiro. Porém, já se passaram 7 meses e nada desse dinheiro cair na conta da mulher. E agora o contato dela está bloqueado no aplicativo de mensagens de Ana Maria. Usou a morte da neta e minha filha ficou muito comovida, sabe? Implorou, pediu para o pai, para o esposo e eles não pensaram duas vezes, né? Emprestou, porque a gente conhecia ela, né? Luciana e Fabiana se juntaram aos estudantes também prejudicados. Decidiram que todos iriam representar contra a mulher na polícia civil. Até o momento a gente não tem nenhuma posição dela, de que vai pagar, ela não responde quando a gente manda mensagem, a gente liga e não atende, então fica muito aquela enrolação, entendeu? Como passou já as 48 horas e a gente não teve nenhum retorno, aí a gente está procurando outros meios legais também. Por telefone nós falamos com a prestadora de serviços. Ela disse que o advogado dela está em contato com todas as pessoas que se sentiram lesadas pelas ações dela. Disse que a turma de enfermagem vai ser ressarcida, mas nega que o valor passe de 50 mil reais. Sobre a festa de 15 anos, ela disse que entregou o evento, porém mais simples, porque ela sofreu o golpe do buffet e disse que também vai devolver o valor devido. E sobre o dinheiro que ela pegou emprestado com a filha de Fabiana, ela disse que também vai devolver o valor e disse que só bloqueou a mulher porque se sentiu ofendida pelas palavras dela. A minha filha ficou traumatizada, eu também fiquei traumatizada porque era um sonho que ela estava esperando. E eu tentei realizar o sonho dela através dela, só que infelizmente ela mata o sonho das pessoas. Ela destruiu o sonho de muitas pessoas que não tem volta, né? Eu fiquei com muita dó deles, sabe? Então assim, eu acho que a justiça tem que ser feita, né? É tão desgastante que tem pessoas que estão tendo que tomar medicação por uma coisa que ela poderia ter evitado. Eu não vou conseguir fazer, eu vou devolver o dinheiro de vocês. Houve desistência, as pessoas que desistiram não vão receber, gente. Vou pagar quem já me pagou. Pronto, a gente entra num acordo. Então a gente hoje procura a polícia civil, a gente vai procurar sim outros direitos judiciais para que a gente possa ter um respaldo, que a gente possa agir na lei para que ninguém saia prejudicado.